Fala aí meus queridos e minhas queridas, e aí tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso canal com informações sobre a prova do LIDA que vem rolando desde ontem à noite. Mas antes, deixa eu te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Feito isso, vamos então com informações do BBB21 aqui no nosso canal. Eu sou o Regis Andrade. Informações no Jornal do Vidal. Olha, Carla Dias e Fiuk deixam a prova do LIDA FIAT após quase nove horas de disputa. Como foi anunciado por Diago Life durante o programa ao vivo desta quinta-feira, dia 18, a primeira dupla eliminada está indicada ao paredão dessa semana. Fiuk precisa ir ao banheiro e perguntou para Carla Dias se poderia desistir. A atriz concordou e soltou a alavanca. Por enquanto, até o momento, estão participando da prova Pouca e Juliette, Sara e Gilberto, Caio e Rodolfo, Camila de Lucas e João Luiz, Taís e Vitube. A dupla que vencer a prova do LIDA ganhará imunidade e terá que disputar entre si a liderança e um carro FIAT. E assim como foi anunciado no programa desta quinta-feira, dia 18, outra informação importante. A primeira dupla eliminada está indicada ao paredão e disputará a prova bate-volta com o participante mais votado no confessionário. Olha, a prova é realizada em duplas. Um jogador deverá permanecer sentado com o cinto afivelado na pista de teste. Enquanto isso, seu parceiro ficará responsável por operar a alavanca. Apenas quando o cronômetro for acionado, os dois jogadores deverão trocar de lugar. E novamente, acionar a alavanca antes que o tempo termine. Estamos de olho. A prova já passou das nove horas. E aí, quem vai vencer a prova do LIDA? Em qualquer momento, a gente volta com mais informações. Se cuida. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.